Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vamos continuar aqui com os nossos resumos de Cobra Kai e hoje vou resumir pra vocês aqui a segunda temporada da série, beleza? Já aviso de que teremos spoilers e caso você não se lembre da primeira temporada só dá uma conferida no vídeo aqui do canal que eu resumi ela todinha pra você poder relembrar e se preparar pra terceira temporada, beleza? Disso tudo, não esquece de se inscrever no canal e de que teremos spoilers e vamos pro vídeo. Bom, após os eventos da primeira temporada a gente vê que o Chris tá de volta mas a rivalidade entre o Miyagi-Do e o Cobra Kai ali tá sendo controlada pelo Daniel e pelo Johnny que não querem ferir um aos outros, mas os alunos de cada um dos dojo estão ali se estranhando rola uma certa animosidade ali e esse fogo ali tá sendo alimentado nas sombras pelo Chris que agora tá de volta com o Johnny no Cobra Kai e aí pra promover o dojo dele né, o Daniel ele faz o que? ele faz um videozinho ali dando uma sacaneada no Cobra Kai e aí em retaliação o Johnny vai e faz uma versão do vídeo dele e aí pra competir de novo o Daniel Larusso vai lá e faz uma apresentação vai marcar uma apresentação no Valley Fest que é um festival que tá tendo ali e ele usa a influência que ele tem ali por causa da concessionária dele pra poder ali fazer um show maneiro, mas o Johnny fica sabendo e sabota isso fazendo uma apresentação muito maior, cheia de luz, de pirueta e não sei o que e aí o Rob ele fala, cara, então a gente tem que gravar um vídeo ali batendo nas pessoas ou lutando entre si pra viralizar cada vez mais mas o Daniel ele fala, não cara, deixa isso pra lá, essas pessoas quiserem entrar no Miyagi-Do elas vão vir até nós, não vamos ficar arrumando treta não e aí como o Daniel deu uma recuada nos anúncios, o Johnny também deu pra dar uma equilibrada ali e não ter treta, só que o que que acontece? o diabo do Chris vai lá e fala pro Falcão, a gente tem que botar esses caras do Miyagi-Do no lugar deles como é que eles vão desafiar a gente não fazer nada e aí o Falcão junto com um grupinho de vândalos dele ali entram no dojo ali do Miyagi-Do, destrói tudo, roubam a medalha de honra ali do senhor Miyagi e aí o Daniel, meus amigos, ele fica putaço, ele vai até o Cobra Kai arrumar briga só que o Johnny ele fala, cara, eu não quero briga, eu não tô sabendo de nada disso deixa comigo que eu vou resolver se tá desrespeitando o meu dojo ele fala, você que desrespeitou o meu não sei o que, tem uma briguinha ali, uma discussão mas eles não chegam a cair na porrada aí o Daniel decide ir embora, mas antes dele ir embora, ele fala pra galera olha só, eu vou embora, mas se vocês estiverem cansados dessa palhaçada aqui desses métodos agressivos e abusivos vem pro Miyagi-Do que a gente tem um Karatê mais light aqui, o Karatê de verdade aí as coisas vão avançando né, o Johnny ele vai visitar um amigo dele, o Tommy que tá ali doente e tal, já tá no fim da vida praticamente aí ele revive ali junto com um grupinho antigo dele os bons momentos enquanto isso, o Chris tá cuidando do dojo ali, só botando sementinha do mal ali na cabeça das crianças e aí quando ele volta, ele percebe que o Chris não é uma boa influência manda ele pastar, expulsa ele do dojo enquanto o Miguel, ele descobre que foi o Falcão que foi lá e roubou a medalha de honra do senhor Miyagi e aí ele vai e dá pro Rob, né, que fala pô, aqui toma, eu não tive nada a ver com isso, não somos todos babacas pô, pede desculpa pra cena, toma aqui a medalha que é do cara só que na real o Rob, ele não fala nada disso, né ele joga ali a medalha no meio do Miyagi-Do e aí o Dmitry Ash falou ah, a gente achou aqui, que coincidência, né Dmitry é aquele menino mala, chato pra caramba, nerdão que é amigo do Falcão então avançando um pouco aqui, né, o Johnny e o Daniel acabam se reencontrando ali eles se remake, eles se acertam, mas não se acertam ali, ficam de boa entre os dois e como o Chris tá fora, parece que a guerra entre o Cobra Kai e o Miyagi-Do acabou mas a gente tem outros problemas aí, né como o Daniel tá super empolgado ali, super envolvido com o dojo dele ele acaba esquecendo da esposa da família e fica faltando trabalho pra ficar treinando criança de graça, né e claramente isso gera problemas, aí ele tem uns probleminhas ali no casamento tem que reconquistar a esposa, não sei o que ao mesmo tempo, em que o Johnny, ele começa a gostar da mãe do Miguel só que ela tá saindo com outro cara e aí o Miguel, não sabendo da situação da mãe do sensei vai e oferece ali um aplicativo de relacionamentos que ele tem vários encontros mal sucedidos ali até o momento em que ele consegue sair com a mãe do Miguel só que tipo, quando eles estão no restaurante, quem que chega lá? o Daniel e a esposa dele, a Amanda, os dois tem que sentar um do lado do outro e eles acabam tendo um encontro duplo bem divertido ali, onde eles se entendem a Sam continua não falando com o Miguel da temporada inteira e ele tá pensando em maneiras de reconquistar ela até o momento que uma nova aluna lá no Cobra Kai, a Tori, entra e aí os dois começam a gostar um do outro ali e o Miguel começa a namorar com a Tori ao mesmo tempo em que a Sam começa a gostar do Rob ali e os dois começam a namorar meio que escondidos ali porque eles não querem contar ainda pro Larusso e aí quando o Rob e a Sam vão finalmente sair ali no primeiro encontro deles sem tipo, ficar se escondendo e tal eles acabam indo sem querer no lugar que a Tori trabalha e a Sam e a Tori já não estavam se dando bem desde o início da temporada elas acabam brigando ali e aí a tensão entre as duas só vai aumentando porque durante as férias rola uma festa ali e que tá todo mundo, tipo todo mundo mesmo tá o Cobra Kai e tá o Miyagi-Do e aí a Sam e a Tori começam a fazer uma competição de bebida ali pra ver quem bebe mais a Tori acaba perdendo e aí ela já fica meio bolada com isso e aí a Sam toda bêbada lá beija o Miguel e a Tori vê então ela fica mais boladíssima ainda e o Dmitry, aquele menino chato pra caramba ele começa a dar uns payback ali uns trocos, umas vinganças no Falcão e humilha ele publicamente falando todos os podres dele ele é nerdão, ele mija na cama, ele gosta disso, ele gosta daquilo ele chorou com o Harry Potter quando vai começar uma briga ali o que que acontece? a polícia chega e dá um stop ali na festa e como a Sam tá bêbada e não quer chegar em casa bêbada ela pede o Robbie pra levar ela pra algum lugar que tipo não seja pra casa dos pais e aí o Robbie vai pra onde? justamente pra casa do Johnny que tinha acabado de se entender com o Daniel aí o Johnny vai, entende que eles são novos deixa eles passarem a noite ali e já tá combinando com o Robbie tipo não cara, deixa que eu converse com ele não se preocupa com isso só que o Daniel tá todo preocupado porque ele chegou em casa, não viu a filha não tá conseguindo falar com ela e eu rastreio o celular dela que dá justamente na casa do Johnny e em vez de ele ter uma conversa civilizada ali com o senhor Lawrence, né? o que o senhor Larosso faz? ele vai e começa a brigar com o Johnny os dois começam a brigar feio ali e aí ele vai e tira a Sam de lá e fala, Robbie, eu confio em você você não sei o quê e meio que o Robbie começa a se entender ali com o Johnny, isso é bem importante enquanto isso, a Tori deu um chá de sumiço não tá respondendo mensagem de ninguém e as aulas vão começar e aí na escola, né? o Robbie, ele encontra a Sam ele pede desculpa ali por ele ter mentido sobre a medalha de honra, né? falar do que tipo, ah, acharam aqui mas na verdade foi o Miguel que entregou e quando a Sam ia falar ali sobre o beijo que ela teve com o Miguel o sinal toca e as aulas começam e eles tão na aula ali até o momento que a Tori aparece do nada e desafia a Sam publicamente falando vem cá que eu vou te pegar a sua talarica vem cá que eu vou arrastar a sua cara no chapisco de cimento e isso começa a desencadear, meus amigos uma briga colossal na escola entre todo mundo do Cobra Kai e todo mundo do Miyagi-Do começa uma porrada generalizada do negócio ali o Falcão começa a correr atrás do Dmitry mas ele consegue se defender dessa vez a Tori e a Sam começam a brigar ali as duas caem no suco firme e o Miguel e o Rob estão brigando ali só que tipo, o Miguel consegue derrotar o Rob mas ele mostra misericórdia falando, cara, beleza vamos parar por aqui mas o Rob motivado ali pela Rávia vai dar um chutão no Miguel que faz ele cair, bater de costas ali e correr pro hospital assim com risco de morte o negócio ficou muito sério tipo, obviamente, criança se porrando aí algum problema e aí enquanto o Miguel é levado às pressas pro hospital o Rob foge a Amanda fala pro Daniel que tá na hora dele fechar o dojo dele porque isso tá causando problema pra todo mundo a Carmen, que é a mãe do Miguel termina com o Johnny por causa disso e quando o Johnny vai lá, né do dojo dele de noite ele descobre que o Chris conseguiu tomar posse do dojo, né ele convenceu ali o dono, o proprietário do estabelecimento a passar tudo pro nome dele e aí ele perde o Cobra Kai e o Johnny fica totalmente devastado ele resolve desistir de tudo joga o celular dele longe só que a gente vê que nessa temporada aí é mencionado o nome da Ali que foi muito importante aí nos dois primeiros filmes de Karate Kid e ele começa a procurar ela ali tipo, mandar mensagem no Facebook ele chega a mandar mensagem só que ele não viu que mandou mensagem porque ele mandou sem querer e aí quando ele joga o celular fora, né a gente vê no finalzinho que ela respondeu ele mandou uma solicitação de amizade mas ele praticamente desistiu de tudo tá deprimido e a gente só vai ver aí o que vai continuar, né dessa grande história que todo mundo adorou na terceira temporada de Cobra Kai que vai ter vídeo aqui no canal então pra você que curte a franquia pode ficar tranquilo que a gente vai ter bastante vídeo sobre, beleza? e esse foi o vídeo, galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo comenta aí o que você achou da segunda temporada de Cobra Kai se você acha melhor que a primeira se você acha que o Cobra Kai tá certo que o Miyagi-Do tá certo que estão os dois certos ou os dois errados comenta aí qual que você prefere e também, claro não esquece de se inscrever no canal de deixar o seu like e de me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela porque eu sempre faço quiz lá e também aviso quando tem vídeo novo, beleza? eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo valeu!